O programa Saber Direito desta semana é com o professor Gladstone Filippo e o curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Saber Direito, um programa feito pela TV Justiça para você que é operador do direito e para você também que não é da carreira jurídica, da área jurídica, mas tem todo o interesse em conhecer assuntos ligados à democracia, a desenvolvimento nacional, a esses assuntos tão afetos ao nosso dia a dia. Meu nome é Gladstone Filippo Santana, eu sou professor de Direito Administrativo de graduação e de pós-graduação, sou servidor público, assessor jurídico do Instituto de Previdência e Assistência do município do Rio de Janeiro e também professor de cursos preparatórios para diversas carreiras jurídicas, nesse sentido sempre privilegiando o direito administrativo e o direito público em si. Durante essa semana, nós vamos bater um longo papo aí sobre um tema que é fundamental para nós, um tema importante para o direito administrativo, um tema que é importante para o direito público, um tema que permeia todas as áreas do direito e que vai dar muita discussão, muita controvérsia, muita coisa boa para a gente poder debater aqui durante essa semana. Nós vamos precisar, durante essa aula, a gente vai precisar bastante usar a Constituição. Então, sugiro que em casa vocês tenham a Constituição para acompanhar a aula e também um caderno para eventuais anotações, o que for necessário para facilitar aí o nosso desenvolvimento. Nós vamos tratar de controle do Estado direcionando o assunto exatamente para a atuação dos órgãos de controle externo. A gente vai bater um papo aqui sobre exatamente a atuação dos tribunais de contas, a gente vai falar um pouquinho dos controles internos. Nessa nossa primeira aula, aula de hoje, nós vamos tratar da visão geral, dos aspectos gerais de controle do Estado. Eu uso essa expressão controle do Estado porque, para nós, é muito mais abrangente do que falar simplesmente controle da administração pública. Muitos autores utilizam controle da administração pública. Eu tenho, por preferência, falar controle do Estado porque a impressão que dá é que controle da administração pública se restringe a uma espécie, uma modalidade de controle. E não é isso que a gente busca. A gente quer falar sobre algo mais amplo, mais abrangente, no que tange a esses controles, esses mecanismos de controle estatais. É isso que a gente vai ver. Aí, a partir da semana, ao longo da semana, nós vamos falar amanhã sobre controle legislativo. Na quarta-feira, a gente fala sobre controle das licitações e também a atuação dos consórcios do Tribunal de Contas. Na quinta-feira, a gente vai falar sobre o processo de admissão, de aposentadoria e a atuação do Tribunal de Contas. A gente vai falar, eu vou trazer aqui, para a gente poder conversar, assuntos, casos concretos decididos pelo Tribunal de Contas e também, por que não, pelo STF, para a gente poder analisar esses casos concretos e chegar a uma discussão jurídica sadia, construir aqui um entendimento razoável acerca desse tema. Bom, nesse sentido, vamos então começar a bater esse papo, vamos começar a conversar sobre esse primeiro ponto da aula de hoje, que é exatamente os aspectos gerais que incidem sobre a questão do controle do Estado. Eu, antes da gente começar efetivamente a trabalhar o tema do controle do Estado, eu preciso ver com vocês, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, para a gente entender o surgimento do Estado e a necessidade de implantação desses mecanismos de controle. Então, a gente vai fazer uma volta ao tempo, nós vamos aqui trabalhar um pouquinho da parte de teoria geral do Estado, para só então conseguir entender por que essa necessidade da existência desses mecanismos de controle estatais. Lembrando o seguinte também, sempre tendo isso em mente, o Brasil é um dos países que tem um sistema mais complexo de controle no mundo. Isso devido a diversos fatores, um deles, por exemplo, é exatamente a forma federativa que nós adotamos. Então, por ser uma forma federativa, sempre há uma certa resistência de autoridades políticas, autoridades de cúpula diretiva do país, no sentido de submeter a aspectos de controle. Sempre há discussões que tangenciam a questão da invasão de um bloco orgânico sobre outro bloco orgânico, essas questões serão abordadas aqui durante essa semana e nós vamos ver como é que o Supremo e o Tribunal de Contas se posicionam a esse respeito. Como eu disse, o foco aqui, durante essa semana, será exatamente em cima do Tribunal de Contas. Eu vou procurar aqui sempre trazer as posições do Tribunal de Contas e, quando for necessário, confrontá-las com as decisões do Supremo em relação a isso, a esses temas, certo? Bom, vamos começar então a falar sobre esse surgimento do Estado. Vamos começar a falar como é que surgiu a necessidade dos blocos orgânicos, como é que surgiu exatamente esse sistema de controle dentro de um Estado democrático de direito. Muito bem, vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos lembrar que, antes de nós termos essa visão de um Estado democrático de direito, um Estado garantidor de direitos e liberdades individuais e coletivos, a gente tinha um Estado autoritário. Nós tínhamos, há alguns séculos, nós tínhamos o sistema chamado absolutismo, em que havia um monarca, havia um soberano, havia um rei, onde o ápice foi exatamente na época da França de Luís XIV, e esse rei concentrava todas as funções, vamos dizer assim, as funções possíveis de um Estado democrático. Na época, não havia essa questão da democracia, na época, havia sim o poder do rei, que só era concedido em função de uma autorização, digamos assim, celestial, uma autorização de Deus. Muito bem, esse processo rompeu com várias revoluções liberais ao longo do mundo. E a gente tem, por exemplo, a Revolução Inglesa, que fortaleceu as bases de um parlamento. Nós temos, por exemplo, a Revolução Americana, que fortaleceu o que a gente conhece hoje como Poder Judiciário, e nós tivemos também uma Revolução Francesa. Essa, sim, a mais importante, essa que a gente vai trabalhar com mais cuidado, com mais carinho, para a gente entender como é que isso funcionou naquela época. Bom, então, nessa época da França, vamos voltar aí um pouquinho, 1789, foi quando realmente deflagrou a Revolução Francesa com ideias liberais, com ideias de Rousseau, com ideias de Locke, com ideias de Montesquieu. E essas ideias impregnaram, na época, a população, impregnaram toda a Europa com essas ideias de romper com esse sistema absolutista. E aí, nesse sentido, a Revolução Francesa, ela foi, vamos dizer assim, considerada por muitos como o marco do início do Estado Democrático e Direito. A Revolução Francesa, ela é, hoje em dia, apontada, pela maioria das doutrinas, pela maioria dos professores, como o marco inicial da garantia dada à coletividade. Quando, na verdade, há uma pequena questão de erro aí, erro, é um equívoco, né? Porque, antes da Revolução Francesa, que foi deflagrada em 1789, nós tivemos, nos Estados Unidos, uma independência do Estado da Virgínia, onde foi declarado lá, foi feita a Declaração dos Direitos do Bom Povo da Virgínia, em 1776. Essa Declaração, de 1776, teve um embasamento, as ideias, um embasamento filosófico idêntico ao colaborado lá na Revolução Francesa. Então, a gente pode dizer com certa tranquilidade, pelos registros históricos, que o que deflagrou realmente um processo liberal, um processo de garantia de direitos individuais e coletivos, não foi bem a Revolução Francesa. Antes dela, nós tivemos essa Declaração dos Direitos do Bom Povo da Virgínia, em 1776, com a mesma ideia, a mesma base filosófica utilizada lá por Montesquieu, por Rousseau, por Locke. Então, vamos ficar com essa ideia inicial, para a gente entender que a Revolução Francesa foi, sim, foi estopim do início do direito administrativo, foi estopim de um Estado democrático, garantidor, foi estopim de uma nova era mundial. Mas, antes dela, a gente pode considerar aí, em 1776, esse marco histórico dos Estados Unidos. Bom, como é que funcionava, então, a questão do absolutismo? Como é que funcionava essa concentração de poder? O monarca, o rei, ele dominava as principais funções que o Estado precisa ter. Ele tinha em mãos, por exemplo, a parte de legislação, ele fazia as próprias leis, ele tinha em mão a parte de uma incipiente administração pública regaliana, ele tinha também na mão a parte dos pretores, a parte do juiz, do embrião do judiciário. E aí, esse modelo foi rompido e os blocos orgânicos foram separados, as funções estatais foram separadas. Esse moderno entendimento da tripartição das funções do Estado, primeiramente elaborado por Aristóteles e depois sistematizado por Montesquieu, deu início a uma separação dessas funções estatais para que fosse possível desconcentrar o poder. Agora, com o surgimento do Estado Democrático de Direito, a gente não tem mais um único soberano, detentor de todos os poderes. A gente tem três, aparentemente, o que vigora na maioria dos países do mundo, nós temos três blocos orgânicos que são os responsáveis pela gestão da coisa pública, são responsáveis pelas funções principais do Estado Democrático. Só para a gente ter uma outra ideia, o que seria um Estado Democrático de Direito? O Estado Democrático é aquele em que o poder emana do povo, como está lá na nossa Constituição. O poder emana do povo, mas não é o povo que exerce diretamente o poder. Quem exerce o poder é o povo através, por meio dos seus representantes escolhidos em sufragio universal. Muito bem. Então, o Estado Democrático é isso, é o poder que emana do povo. Agora, o que é o Estado Democrático de Direito? É o poder emana do povo e o poder é limitado pelo próprio poder e pela lei. Então, antes, quem limitava o poder era o rei, absolutismo. Agora, quem limita o poder é a lei. E quem elabora a lei? É o parlamento. O parlamento é um bloco orgânico cujas funções são as funções primárias do Estado. É a função de legislar. Então, veja, nesse novo modelo de Estado Democrático, rompendo o sistema, nós temos a formação de blocos orgânicos que serão os responsáveis pela gestão de todo um sistema desse Estado Democrático. Nós temos, por exemplo, um bloco orgânico que é responsável pela parte de aprimoramento e realização, feitura dos atos primários do Estado, que é o poder legislativo, vamos chamar assim de poder, eu não gosto dessa expressão, mas vamos usá-la aqui, o bloco orgânico legislativo, que é responsável por fazer as leis. Nós temos também um bloco orgânico que é responsável por executar toda a gestão da coisa pública. é aquele responsável pela adequação entre o que consta na lei e o atendimento efetivo das necessidades coletivas. Esse é o bloco executivo. E temos também um terceiro bloco que é o responsável por compor litígios oriundos dessas interpretações. Esse bloco é o bloco do Poder Judiciário, que é responsável por compor esses litígios. Um detalhe importantíssimo que eu vou falar agora, eu vou repetir durante a semana, é que uma das expressões desse controle, uma das modalidades é o controle judicial. Mas, de antemão, eu já deixo claro aqui um detalhe. O controle judicial não é um controle feito pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem que ser provocado para poder exercer o controle judicial. Quem exerce o controle judicial, de fato, são as outras instituições e até mesmo a própria população por meio de instrumentos colocados à sua disposição. O Poder Judiciário, ele é o responsável pelo controle judicial, mas não é o provocador desse controle judicial. Ele simplesmente é provocado e aí sim ele consegue dirimir conflitos com base no que diz a legislação, no que diz os princípios para nós, é importantíssimo entender os princípios. E, nesse sentido, a gente tem que ter isso em mente. Eu vou repetir isso durante a semana, para que isso fique bem claro e a gente não caia em erro. Então, nesse sentido, colocando por base a formação desses três blocos orgânicos, O que eu tenho, então? Eu tenho um sistema em que um bloco orgânico precisa controlar o outro bloco orgânico para que um deles não sobressaia, para que não haja a concentração de poder novamente na mão de um desses blocos, para que não haja uma volta ao absolutismo. Então, foi necessário naquela época, e isso oriundo da própria doutrina norte-americana, foi necessário naquela época a implantação de um sistema de freios e contrapesos. De lá, Checks and Balance, de Jefferson. Então, lá começou, lá nos Estados Unidos, começou esse sistema de freios e contrapesos e que culminou, ultimou no que nós temos hoje ao longo de todo o planeta, ao longo de todos os países. Um sistema, um país com sistemas de controle, freios e contrapesos, a fim de que um bloco orgânico instituído não sobreponha, não invada, não concentre poderes que não lhe pertençam. Ok? Muito bem. Vamos fazer agora, vamos chamar a primeira pergunta e vamos ver como são as dúvidas dos nossos alunos. Os mecanismos de controle do Estado estão todos previstos na Constituição? O que a gente tem que ter em mente, também eu vou repetir isso durante a semana, o seguinte, para que um, diante desse sistema de freios e contrapesos, eu tenha ao lado dele um outro princípio que é fundamental para a democracia, para o Estado Democrático de Direito, que é o princípio da separação dos poderes. É um princípio que foi implantado lá atrás por Montesquieu, desenvolvendo exatamente as ideias de Aristóteles e que está hoje lá no nosso artigo 2º da Constituição. Então, esses mecanismos de controle, quando dizem respeito a um bloco sobre outro bloco, de fato, precisam estar na Carta Magna, precisam estar na Lex Mater, na Constituição. Se não estiver na Constituição, não é possível que um poder invada a competência de outro poder sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes. Eu não quero dizer com isso que todos os mecanismos de controle estão na Constituição. O que eu quero dizer é o seguinte, bloco sobre bloco, sim, tem que estar na Constituição. Então, controle de executivo sobre funções de legislativo, sobre funções de judiciário, legislativo sobre funções de executivo, essas têm que estar necessariamente na Constituição. É até uma questão lógica, né? Se a gente está tratando aqui de separação dos poderes, lá no artigo 2º da Constituição, eu não posso, de maneira nenhuma, permitir que uma lei infraconstitucional invada as competências de outro bloco sem que haja uma consequência, a afronta a essa separação dos poderes. Então, só para a gente entender e fixar essa resposta, essa dúvida do aluno, os mecanismos de controle de um bloco sobre outro bloco precisam estar fixados na Constituição. Ponto. Agora, outros mecanismos de controle internos, esses não precisam estar necessariamente na Carta Magna. Os mecanismos de controle interno, esses, como diz respeito internamente ao bloco orgânico, esses podem ser encontrados em leis infraconstitucionais, em leis complementares, em leis ordinárias, em medidas provisórias. Esses podem estar em outras variações, espécies normativas, mas não nunca na Constituição. Certo? Muito bem. Vamos, então, continuar aqui a explanação em relação a esse controle, a esse surgimento do Estado Democrático de Direito e o surgimento dos mecanismos de controle estatais. O surgimento desses mecanismos necessários para que um bloco não sobreponha ao outro bloco. Uma expressão muito clara em relação a isso, em relação a essa necessidade de que o Estado fosse controlado, está na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Lá no artigo 15 dessa declaração diz que a sociedade tem o direito de que o agente público preste conta de sua administração. Então, isso já não é de hoje. Os sistemas de controle já são antigos, não estão agora previstos nas legislações espalhadas pelos países. Desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que isso já está lá no artigo 5º previsto, sem sombra de dúvida e questionamento. Então, artigo 15 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão prevê. A sociedade tem direito de pedir conta a todo agente público de sua administração. Muito bem, vamos agora começar a entender o que significa o conceito, a abrangência do tema controle. É isso que a gente vai começar a ver agora. Vamos ver o que significa, qual é o conceito básico, quais são as visões, os elementos que formam a palavra controle, para que então a gente consiga avançar sobre esses aspectos gerais de maneira tranquila e de forma que a gente consiga entender isso claramente. Muito bem, controle, basicamente, ele possui dois sentidos. O controle tanto pode ser um tema voltado à fiscalização, quanto pode ser um tema voltado à correção. Então, o controle tem caráter de fiscalização, caráter de correção. Mas fiscalização e correção sobre o quê? Basicamente sobre a função administrativa. Mais uma vez, aqui a gente vai precisar estabelecer uma pequena ressalva, fazer uma pequena ressalva. Nesse surgimento do Estado Democrático e Direito, onde eu tenho três blocos orgânicos distribuídos, eu tenho, obviamente, as funções do Estado. Então, cada bloco orgânico ficou responsável por uma dessas funções estatais. O Executivo, responsável pela função administrativa, e o que é a função administrativa? Função administrativa é a função subjacente à lei, é a função secundária do Estado, é a função de gestão dos interesses coletivos. Então, o Poder Executivo tem, de maneira preponderante, a função administrativa, aquela de gerir, cuidar dos interesses coletivos, porém, debaixo de uma ordem jurídica já estabelecida. Sendo assim, a gente considera, tranquilamente, que a função administrativa é uma função subjacente, necessita de uma ordem jurídica estabelecida. Já a função legislativa é a responsável pela feitura dos atos primários de uma sociedade, que são as leis. A partir do momento em que eu tenho leis que regulam como serão geridas as coisas públicas, eu já posso ter e pensar nessa função administrativa. Função legislativa, ato primário, estabelece a forma pela qual as coisas públicas serão geridas por aqueles que nós escolhemos. A cada dois anos, nós escolhemos representantes para isso. A função judicial já é uma função colocada a cargo preponderantemente do Poder Judiciário. Não que ele seja o detentor exclusivo da função judicial. A gente vai ver aqui, ao longo da nossa semana, que o legislativo, por exemplo, também atua com função atípica judicial quando ele julga autoridades previstas na própria Constituição. Mas, preponderantemente, a função judicial é do Poder Judiciário. Até mesmo porque existe um princípio na Constituição, no artigo 5º, inciso 35, que nós vamos falar sobre ele depois, que é o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário quando se tratar de lesão ou ameaça de lesão a direito. Então, a gente vai ver que o judiciário detém quase que o monopólio da função judicial. Três funções estabelecidas. Função administrativa, função subalterna, subjacente, função legislativa, função primária, feitura de leis, função judicial, função relativa à composição de litígios a cargo do Poder Judiciário. Isso não significa que as funções são exclusivas de cada poder. O executivo, por exemplo, também legisla, de maneira atípica, mas legisla. Por exemplo, quando o presidente da República edita uma medida provisória, ele está legislando. O judiciário também, quando ele elabora e propõe o regimento interno, os chamados atos interna corpores, ele também está legislando. O legislativo e o executivo também têm funções administrativas, não que sejam principais, mas, porém, atípicas, como, por exemplo, uma necessidade de uma licitação dentro do Congresso Nacional, ou, por exemplo, um concurso público que é promovido por um tribunal de justiça. A gente está diante aí de funções administrativas dentro dos blocos orgânicos com funções principais diversas. Então, a gente tem funções típicas e funções atípicas. Quando eu falo aqui que o controle do Estado, ele incide sobre a função administrativa, eu estou querendo dizer que a função administrativa, esse controle incidente sobre a função administrativa, ele estará em qualquer dos poderes. Eu encontro o controle da função administrativa em todos os poderes, de maneira mais profunda no executivo, porque é ele que detém a função típica administrativa. Mas também existem internamente, dentro do legislativo, do judiciário, órgãos de controle dessa função administrativa, quando esses poderes, esses órgãos, esses blocos orgânicos desempenham funções atípicas. Então, no conceito de controle, eu tenho a fiscalização, a correção sobre a função administrativa que os poderes exercem internamente ou um sobre o outro com base constitucional. Isso serve, esse tipo de controle serve exatamente para garantir o quê? A conformidade da atuação administrativa aos princípios que são impostos pelo ordenamento jurídico, a esses blocos orgânicos, aos órgãos responsáveis por essa função. Quando eu falo controle, eu estou exatamente verificando a adequação, a compatibilidade entre a atuação desses órgãos e o que a lei coloca à disposição, o que a Constituição coloca como meta, como dever, como obrigação. Se há qualquer problema, qualquer erro nessa comunicação, se a atuação não está conforme a lei, a ordem jurídica, aos princípios que são impostos à administração pública, aí sim eu tenho o controle dando aso a medidas que nós vamos ver aqui ao longo da nossa semana. Certo? Muito bem. Bom, nesse ponto da matéria, nesse ponto da aula, a gente vai tecer alguns comentários sobre os elementos e as acepções da palavra controle. Certo? Bom, a palavra controle, o sistema de controle, ele comporta três elementos básicos. O elemento sujeito, todo controle precisa ter, por exemplo, um controlador e um controlado, a não ser que a gente esteja falando de autocontrole, no controle interno, aí a gente está diante de um apenas, de um sujeito apenas. Mas, em regra, o controle precisa de dois sujeitos, o controlador e o controlado. O objeto, que é exatamente essa conformação entre a atuação e a lei e os princípios, e a medida, que é a correção de algum eventual descaminho entre a atuação, a compatibilidade da atuação e o que diz o ordenamento jurídico. Então, nós temos três elementos básicos de controle. Sujeito, objeto e medida. Se nós formos pensar aqui, numa acepção mais ampla, eu vou dizer para você que é possível a existência de controle sem a necessidade da medida. Exemplo, quando o controle é social, quando é a população que exerce o controle, não é ela que aplica a medida. Então, quando eu falo medida, eu estou me referindo ao próprio órgão, a própria pessoa controladora determinar a medida ao controlado. Esse elemento medida, na acepção mais ampla, ele pode ser ignorado, ele pode ser colocado de lado, porque, como a gente observa, no nosso sistema de controle, nós não temos necessariamente o controlador como aquele responsável por efetivar a medida. Controle social é um bom exemplo disso. No controle social, é o povo que deflagra o controle, mas não é ele que aplica a medida. Então, a medida é um elemento substituível, é um elemento descartável dentro de uma acepção mais ampla do tema controle. Ok? Muito bem. Um outro assunto importante também que a gente precisa trabalhar e a gente precisa ter em mente é a respeito da classificação dos sistemas de controle. Nós temos aqui algumas classificações de sistemas de controle, mas antes de a gente entrar nesse tema importante, vamos para a nossa segunda dúvida, a nossa segunda pergunta, e vamos tentar esclarecer dentro desse contexto que a gente está trabalhando aqui. Qual a diferença básica entre controle por subordinação e controle por vinculação? Bom, essa é uma pergunta interessante. A gente vai falar sobre isso exatamente agora. Eu vou entrar no tema classificação de controle e a gente vai tecer comentários sobre essa diferença entre controle por subordinação e controle por vinculação. Eu vou falar exatamente sobre isso agora. Ok? Vamos lá, então. Eu vou responder ao nosso aluno já já quando eu entrar nesse tema referente à classificação. Já estou nele. Então, quando eu entrar no ponto referente a esse tipo de classificação, eu volto e respondo essa pergunta. Certo? Bom, doutrinariamente, nós temos aí algumas espécies de classificação de controle. Por exemplo, a classificação do controle quanto à natureza do órgão controlador. Se o órgão controlador for o poder legislativo, eu tenho necessariamente controle legislativo. Se o órgão controlador for o judiciário, eu tenho controle judicial. Agora, se o órgão controlador for o executivo, eu tenho controle administrativo. Então, controle judicial, controle legislativo, controle administrativo são classificações de controle quanto à natureza do órgão controlador. A segunda classificação é quanto à natureza do controle. Essa é uma classificação bem interessante. Quanto à natureza do controle, eu posso ter controle de mérito, eu posso ter controle de legalidade. Alguns autores mencionam controle de legalidade e legitimidade. Eu prefiro não fazer essa confusão terminológica, porque legalidade é uma coisa, legitimidade é outra. A legitimidade é mais ampla do que a legalidade. O que é legítimo é legal e honesto e moral. Então, o tema ligado à controle de legitimidade está mais afeto à questão do mérito do que, propriamente, à questão da legalidade. Então, controle, classificação de controle quanto à natureza do controle, ele pode ser ou de legalidade, que é o mais comum, ou o de mérito. Controle de legalidade é exatamente a adequação entre a norma e a atuação. Isso é o controle de legalidade. Verificar se aquela atuação está em conformidade com a lei. O controle de mérito envolve aspectos de conveniência e oportunidade e legitimidade também. Então, o que é o controle de mérito? O controle de mérito é aquele exercido sobre a conveniência, ou seja, faço ou não faço, eu, administrador público, faço ou não faço, e também quanto à oportunidade de fazer ou não fazer. Se eu opto por fazer, eu tenho agora a conveniência, que é quando irei realizar. Então, essas questões de mérito, embora um pouco mais complexas a nível de controle, também estão sujeitas a controle. A administração pública, o Poder Executivo, é pródigo em realizar esse tipo de controle de mérito. Todas as vezes que a administração se depara com um ato que se tornou inconveniente ou inoportuno ao interesse da coletividade, ela é levada a revogar esse ato. Então, a revogação é o controle de mérito pela própria administração. O que a gente não pode admitir, a gente vai ver isso mais tarde, um pouquinho mais para frente, durante a nossa semana, o que a gente não vai admitir aqui é o controle de mérito absoluto. O judiciário, por exemplo, e o legislativo, por exemplo, não podem, de maneira absoluta, controlar o mérito do ato administrativo. Isso não é possível. A gente vai ver que existem alguns mecanismos, existe uma flexibilização desse controle de mérito, até trazida por nós, pelo brilhante professor e ministro Luiz Roberto Barroso, mas que ainda está engatinhando, ainda há resistência quanto a essa questão de controle de mérito, e a gente vai ver isso ao longo da explanação. A terceira classificação, e aí eu já entro na resposta, a dúvida do nosso aluno, é quanto ao âmbito da administração, controle quanto ao âmbito da administração. Eu posso ter por subordinação ou por vinculação. O controle por subordinação é aquele em que há necessariamente uma relação hierárquica entre o controlador e o controlado. Há, entre aquele que está sendo controlado e aquele que exerceu o controle, uma relação hierárquica, uma subordinação hierárquica. A gente encontra isso com mais frequência dentro das unidades administrativas. A gente encontra isso, por exemplo, dentro dos ministérios, das secretarias. Isso, sim, é controle por subordinação. Há uma relação de subordinação hierárquica entre os sujeitos do controle. Já o controle por vinculação não pressupõe relação hierárquica. Então, o controle por vinculação é aquele realizado num processo de descentralização administrativa. O controle por vinculação se difere do controle por subordinação exatamente pela questão da hierarquia. Dentro da vinculação eu tenho, por exemplo, a administração pública direta descentralizando, criando uma pessoa dentro de sua estrutura indireta, uma pessoa jurídica com personalidade própria e sobre ela exercendo o controle por vinculação. O que eu quero deixar claro aqui, e que para nós, professores de direito administrativo, às vezes se torna uma tarefa meio inglória, é tentar demonstrar, mostrar para você que, mesmo nessas relações de controle por vinculação, não há nessas relações hierarquia. Como é que pode uma autarquia vinculada a um ministério, e entre eles não haver necessariamente hierarquia. Quando eu digo que não há hierarquia, eu estou me referindo a uma questão jurídica. É óbvio que, por exemplo, o presidente de um INSS é nomeado pelo presidente da República que exerce uma espécie de controle nessa nomeação. Mas a organização, os atos do INSS, que é uma autarquia federal, não estão sujeitas à hierarquia do Ministério Controlador, que é o Ministério da Previdência Social. O Ministério da Previdência Social é um orientador das atividades, é um controlador das atividades exercidas pela autarquia federal, mas não exerce sobre ela hierarquia. Então, o que acontece? Controle por subordinação pressupõe hierarquia. Controle por vinculação descarta o elemento hierarquia. E, assim, a gente fica respondendo à pergunta do nosso prezado aluno. A quarta classificação de controle é quanto ao momento do controle. Quanto a esse momento do controle, eu posso ter controle prévio, controle simultâneo ou concomitante e controle posterior. Controle prévio é aquele exercido antes que o ato se aperfeiçoe. O controle concomitante é feito à medida em que a administração vá atuando. E o controle posterior é feito quando o ato já está vigorando no mundo jurídico. Então, controle prévio, por exemplo, é a autorização dada pelo Congresso Nacional para que um ente federado possa adquirir empréstimos internacionais. Isso é um controle prévio. Controle simultâneo ou concomitante é aquele feito quando a administração está realizando uma obra. E aí é necessário que ele tenha controle, uma fiscalização sobre esses atos. E o controle posterior, provavelmente, ele é exercido quando o ato já ganha vigência. E aí é necessário que haja uma conformidade entre como ele foi produzido e o que diz a lei. A quinta classificação de controle é quanto à iniciativa. Controle de ofício, controle provocado. Controle de ofício é aquele realizado diretamente sem a necessidade de uma provocação. Controle provocado necessita de uma provocação de uma pessoa, de um ente, de uma instituição necessária para que haja esse controle. Por fim, a sexta e última classificação de controle é quanto à posição do órgão controlador. Se o órgão controlador está na mesma unidade controlada, eu tenho controles internos. Se o órgão controlador está fora da unidade controlada, ou seja, um poder sobre o outro, eu tenho controle externo. E isso a gente vai ver suficientemente durante essa semana em relação a controles internos e externos. Ok? Muito bem. No que tange ao controle interno, aí a gente vai começar a dar uma olhadinha rápida agora na Constituição. E aí eu peço que vocês peguem a Constituição para a gente dar uma olhadinha em relação aos mecanismos de controle interno. O que é o controle interno? A gente vai falar de controle externo em outra oportunidade, durante a semana. Mas agora eu quero tecer breves comentários sobre esse controle interno. Não vou aprofundar, mas vou tecer breves comentários sobre controle interno. Controle interno é exercido internamente numa unidade administrativa. É ela que exerce o controle sobre seus próprios atos. Certo? Muito bem. A matriz constitucional do controle interno está no artigo 74 da Constituição. Se você abrir o artigo 74 da Constituição, diz lá. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade B. Dois pontos. Inciso primeiro. A avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. Essa é uma primeira vertente do controle interno. Só para a gente citar rapidamente. A CGU é um órgão que exerce controle interno. Mesmo quando a União Federal repassa dinheiro a um ente federado, a CGU exerce o controle sobre esse repasse, e mesmo que ela fiscalize o repasse lá naquele outro ente, eu estou diante de um controle interno. Aparentemente seria um controle externo, mas não é. É um controle interno. Ok? Dois. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia, eficiência, gestão orçamentária, financeira e por aí vai. Três. Exercer o controle das operações de créditos, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Quatro. Apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional. Então, a Constituição, no artigo 74, deixa claro para nós esses incisos do que seria o controle interno. Agora, importante mesmo são os dois parágrafos, né? Parágrafo primeiro. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena e responsabilidade solidária. Aqui é importante frisar o seguinte, ninguém pode se excusar, diante de uma ilegalidade no exercício do controle, de não denunciar, de não avisar sobre essa ilegalidade. Porque se o agente público assim agir, ele está solidariamente responsável por aquela lesão. Então, é necessário que, havendo a necessidade, havendo o conhecimento de um ato ilegal, que fere regras de controle interno, o agente público é o responsável por denunciar, por levar a conhecimento ao Tribunal de Contas ou outra instituição responsável por controle, dessa ilegalidade, sob pena e responder solidariamente. Parágrafo segundo. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Então, a Constituição abre para um controle social, abre para que a própria população, qualquer cidadão, exerça esse controle. Então, você que está em casa e tem ciência de uma irregularidade quanto à aplicação de um recurso previsto no orçamento, você também tem todo o direito constitucional de poder exercer essa fiscalização, esse controle social interno, ele vai se transformar no controle interno, mas deflagrado por meio de controle social. Na União Federal tem um decreto de 2000 que trata desses mecanismos de controle interno. É o decreto 3591. 3.591 de 2000 trata do controle interno da União Federal. Principais instrumentos de controle interno. Autocontrole. Nós vimos aqui, quando eu falei sobre os elementos que compõem o controle, nós vimos aqui que o autocontrole era uma exceção à regra que dizia que o controle necessita de dois sujeitos. No autocontrole, a própria autoridade, verificando o erro, ela mesmo se conserta, ela se corrige. A gente tem aí, por exemplo, como retrato desse autocontrole, um recurso chamado pedido de reconsideração. O pedido de reconsideração previsto lá no artigo 109 da Lei Geral de Licitações 8666 é um exemplo desse mecanismo de autocontrole. Eu vou falar sobre pedido de reconsideração na última aula, na sexta-feira. Mas, de antemão, eu digo o seguinte, o STF tem um verbete na sua súmula de número 430, 430, que diz que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo para o mandato de segurança. Eu vou voltar sobre isso, mas vou deixar frisado esse ponto. Um outro mecanismo de controle interno é o controle hierárquico ou o controle por subordinação. Nesse controle hierárquico ou por subordinação, uma autoridade que exerce hierarquia sobre outra autoridade tem essa possibilidade de fiscalizar e corrigir esses atos. Esse é o controle por subordinação. O que eu queria deixar claro aqui é que existem mecanismos de controle por subordinação ou mecanismos de controle hierárquico que são obrigatórios. Por exemplo, na licitação, a autoridade que inicia o processo licitatório, ela deverá homologar o resultado. O que é homologação? É a confirmação de que todos os atos praticados naquele processo estão de acordo com a lei. Essa homologação no processo licitatório é uma espécie de controle hierárquico obrigatório. Ok? Muito bem. Controle por vinculação ou ministerial, nós já falamos, tecemos as considerações sobre isso na resposta do nosso aluno. E, por fim, o controle contábil ou financeiro. Controle contábil ou financeiro exercido por órgãos internos, como por exemplo a CGU, a Controle Geral da União, e por órgãos externos, como a gente vai ver durante as nossas aulas. Vamos chamar, então, agora a nossa terceira dúvida, a nossa terceira pergunta, e vamos esclarecer dentro desse contexto que nós estamos vendo aqui. Perante o sistema jurídico positivo, qual seria a verdadeira natureza jurídica do controle? A resposta para isso está no Decreto-Lei 200 barra 67 da União Federal. É um decreto-lei federal, não é um decreto-lei nacional, é federal, mas é usado por analogia por outros entes da federação. O Decreto-Lei 200 barra 67 foi o decreto que estabeleceu a primeira reforma administrativa da União Federal. Então, lá no artigo 6º do Decreto-Lei 200 barra 67, eu tenho ali consignado quais são os princípios fundamentais da administração pública direta. E lá eu tenho, por exemplo, o planejamento, a coordenação, a descentralização, a delegação de competência e o controle. Então, o controle, mais do que qualquer outra coisa, tem natureza jurídica de princípio fundamental da administração pública. O controle é o exercício da cidadania, é o exercício e a manutenção da democracia. É o sistema de controle que faz com que não haja afronta a princípios, não haja afronta a direitos e liberdades individuais e coletivos. É o controle que exerce todo esse mecanismo de assegurar a democracia em nosso país. Então, controle, natureza jurídica de princípio fundamental, lá no artigo 6º do Decreto-Lei 200 barra 67. Ok? Muito bem. Voltando aqui. Tem um outro ponto que também é importante a gente estabelecer aqui, é em relação ao controle exercido pelo Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição independente, é um órgão que goza de um prestígio dentro do nosso sistema jurídico e de uma independência muito própria e muito necessária. E o Ministério Público também exerce, em funções extrajudiciais, controle sobre a administração pública. Eu não estou dizendo que não haja controle judicial do Ministério Público. Há também. Mas o que a gente está falando aqui é de mecanismos internos de controle, mecanismos não judiciais. E aí é possível enxergar, na sistemática do Ministério Público, esses mecanismos extrajudiciais de controle. Por exemplo, lá no artigo 129 da Constituição diz assim, são funções institucionais do Ministério Público. Inciso segundo, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos, dos serviços de relevância pública, aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Então, é claro e patente que o Ministério Público exerce uma função extrajudicial de controle. Inciso terceiro, promover o inquérito civil, que foi depois regulamentado pela Resolução 23 de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, o inquérito civil é um instrumento ainda não judicial, não judicial, que viabiliza esse controle da administração pública. Nós vamos conjugar esse inciso nono com a lei orgânica do Ministério Público, que é a lei 8625 de 93. Lá no artigo 25, inciso sexto da lei orgânica do Ministério Público, diz assim, olha que interessante, exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos que abriguem idosos, menores, incapazes ou pessoas portadoras de deficiência. Ou seja, claramente um controle exercido pelo Ministério Público sobre a atuação do Poder Público. Esses abrigos não precisam ser necessariamente públicos, ok? Admite-se que o Ministério Público também exerça controle sobre abrigos de natureza privada. 26, inciso primeiro. Instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes para instruí-los. Acabamos de ver. E para instruí-los, dois pontos. Letra A, expedir notificações, requisitar informações, promover inspeções, enfim. Inciso terceiro. Requisitar a autoridade competente a instauração de sindicância ou procedimento administrativo cabível. Significa dizer o seguinte, que o Ministério Público, se tomar conhecimento de uma irregularidade funcional, pode também requisitar a instauração de uma sindicância ou a apuração via processo administrativo federal. Ou seja, é o Ministério Público intervindo na administração pública no que tange a necessidade de controlar essas atuações. Ainda, para que a gente deixe isso bem claro, existe um outro instrumento de controle pelo MP chamado Termo de Ajustamento de Conduta, previsto lá no artigo 5º, parágrafo 6º da Lei 7347, que é a Lei da Ação Civil Pública. Lei 7347, de 1985, a Lei de Ação Civil Pública. Esse TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta, é um instrumento que fixa, por exemplo, sanções, prevê, tem a função de prevenir danos e ilegalidades. E o TAC, o que é interessante observar no TAC, muito comum o estabelecimento desse TAC, é exatamente a eficácia de título executivo extrajudicial de que goza o Termo de Ajustamento de Conduta. Todas as vezes que o Ministério Público se depara com a necessidade de ajustar uma conduta estatal à conformidade da lei, ele, para evitar a sobrecarga do judiciário, estabelece algumas metas, algumas obrigações, dentro desse instrumento chamado TAC, para que a administração cumpra essas metas previamente estabelecidas. E isso gera um título executivo extrajudicial. Certo? Muito bem. Então, na aula de hoje, nós vimos, nesse nosso primeiro encontro, nós vimos o controle, como ele surgiu, a necessidade de controlar a administração pública, a necessidade de controlar os poderes constituídos, nós vimos o conceito, nós vimos as acepções do controle, nós vimos os elementos do controle, nós vimos a classificação do controle, e nós vimos também a questão relativa aos instrumentos de controle interno, botando um foco aí na atuação do MP. Na próxima aula, na aula de amanhã, nós vamos tratar de controle legislativo e nós vamos ver o Tribunal de Contas e todas as suas facetas, o que é necessário, o que está de mais novo, o mais moderno, em relação ao tema de Tribunal de Contas. Ok? Então, até lá. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.sts.jus.br Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri